Oi gente! No vídeo de hoje eu trago o Marrume-se Comigo pra levantar a autoestima na gravidez. Seguinte, eu ia me arrumar aqui agora e eu pensei, por que não gravar e compartilhar com vocês um pouco desse momento que eu tô vivendo, né? Eu já tenho compartilhado e falado bastante aí sobre a gravidez em vlogs, nos stories, mas hoje, especialmente quando eu vim aqui, né, quando eu ia começar aqui a me arrumar, eu decidi gravar pra vocês. Seguinte, eu não tô com a autoestima baixa, assim, na gravidez, né, mas só um desânimo mesmo, porque de manhã, como eu já comentei com vocês em outros vlogs e vídeos e stories também lá no Instagram, de manhã eu sinto muito enjoo, muito, muito mesmo, então eu fico muito desanimado, meu corpo, assim, só quer ficar quieto, eu só quero ficar deitada, sabe? Então acaba que nem sempre eu tô tendo o ânimo de me arrumar, de levantar, de fazer aquelas coisas que eu gosto logo pela manhã, mas aí quando eu consigo, né, quando meu corpo tem ânimo, tem força, eu vou lá e faço, né? Como isso faz bem, gente? Nossa, assim, o fato da gente se cuidar, se arrumar, seja na gravidez ou em qualquer momento da nossa vida, né, faz bem demais, é algo que eu sempre falo aqui com vocês e que eu posso ver a mudança também positiva aí, né, na vida de vocês. Muitos de vocês falam que depois que começaram a se arrumar, a se cuidarem, a olharem pra beleza mesmo, como uma força, muita coisa na vida mudou pra melhor, né? É isso que eu vou fazer aqui nesse vídeo, vou arrumar o meu cabelo, vou me maquiar e vou compartilhando tudo com vocês. Bora lá! Tô aqui, ó, na minha água muito gelada, já comentei com vocês aí também em outros vídeos que, gente, eu tô tomando água, assim, gelada, com bastante gelo, eu nunca fui de gostar de água gelada, eu sempre tomava água misturada, sabe? Colocava um pouco d'água fria, um pouco d'água quente, natural, justamente por não gostar muito d'água gelada, sabe? E agora é tudo que eu quero, tudo que eu quero é água gelada trincando, assim, com bastante gelo, porque ajuda bastante no enjoo. Bom, então vamos lá, vou começar pelo cabelo, vai ser tipo um arrume-se comigo e fala, eu ia falar maquia e fala, né? Mas é arrume-se comigo e fala. E poderia ser também um vídeo, na verdade até faz parte, né? Daquela série arrume-se comigo para, que é para algum lugar. Mas no caso não é pra um lugar, né? É pra um momento, arrume-se comigo para levantar a autoestima na gravidez. Então vamos lá, vou começar aplicando aqui esse óleo, que é da Alphapar Milano, eu não sei se é assim que fala, eu acho que é. E eu tô gostando bastante dele, ele é muito cheiroso e antes de revitalizar, assim, o cabelo eu gosto de aplicar um óleo. Ah, aí como eu tava comentando com vocês, né? Eu não tô com a autoestima baixa na gravidez. Eu falo assim, né? Arrume-se comigo pra levantar a autoestima, é mais nesse sentido de se animar mesmo, né? De dar um up, de se cuidar. Claro que a autoestima não tá só relacionada aos cuidados externos, né? Mas também aos cuidados internos. Talvez seja por isso, até, né? Que eu tô tranquila em relação à autoestima, porque mesmo eu não conseguindo me cuidar logo de cara quando eu acordo, né? Fazer aqueles cuidados estéticos externos que eu gosto, ainda assim eu tenho me sentido super bem, sabe? Então, é como eu sempre falo, né? São as duas coisas, o interno e o externo. São duas coisas que andam juntas. Agora eu vou borrifando água. E assim, gente, acho que eu nunca me senti tão feliz, de verdade. Assim, apesar, como eu falei, né? Do enjoo, do desânio mesmo, às vezes do cansaço, né? Do corpo. Eu nunca estive tão feliz, sabe? Nunca estive tão... Me sentindo tão bem mesmo, apesar de não estar me sentindo, às vezes, bem fisicamente, né? Por causa dos enjôos. Mas ainda assim, né? Mesmo tendo esses enjôos mais pesados de manhã, eu tô bem tranquila, sabe? No restante do dia, por exemplo, à tarde, à noite, eu fico super bem, os enjôos passam. Às vezes vem um pouquinho, assim, mas nada demais. E eu também não tô vomitando, sabe? Eu sou muito difícil pra vomitar, gente. Sério, eu nunca fui de vomitar. Eu vomito, assim, só se eu estiver nas últimas, passando muito, muito mal. Então talvez seja por isso também que eu não tô vomitando muito agora na gravidez. Mas assim, também não me vem aquela vontade, sabe? Aí eu consigo controlar e fico só com o enjoo mesmo. Tô molhando aqui o meu cabelo, né? Umedecendo. Porque eu vou fazer uma revitalização. Revitalizar aqui os cachos pra depois fazer uma make. E as minhas unhas estão precisando fazer também. Eu vou fazer amanhã, mas como as pontinhas já descascaram, aqui, ó. Eu acho que eu vou fazer um truque de rebocar as unhas. Depois eu mostro aí pra vocês. Em relação às mudanças no cabelo, né? Muita gente tem perguntado se eu tenho sentido alguma diferença no meu cabelo. Se mudou alguma coisa e tal por causa da gravidez. E até agora eu não senti nada, não. Talvez seja porque esteja bem no começo, né? Talvez mais pra frente eu possa perceber alguma mudança, né? Eu posso ir compartilhando com vocês. Mas por enquanto eu não percebi nada. Hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo, dia 18 de março, eu tô de sete semanas. Aproximadamente sete semanas. Agora eu vou vir aqui com o Modeling Curls. Essa seiva modeladora da Soul Power. Que é meu xodó, né? Vocês já sabem. E vou aplicando aqui no meu cabelo de forma geral. Uma reflexão aqui que eu tô lembrando de uma pergunta que eu recebi de uma seguidora, assim, lá naquelas caixinhas de perguntas lá no Instagram. Ela falou algo mais ou menos assim. Ana, você não se sente dependente dos cuidados de beleza e tal, de se arrumar? Eu acho que ela perguntou mais no sentido porque eu sempre falo, né? Que eu me arrumo sempre, que eu gosto de me cuidar. Eu vou incentivando vocês a se arrumarem também, a tirar o pijama, colocar uma roupa legal. Mesmo pra ficar em casa. Aí talvez ela tenha pensado, será que a gente não pode acabar ficando muito dependente, né? Desses cuidados externos. E aí eu falei a seguinte coisa, né? Fiz a seguinte reflexão. Por exemplo, aqui em casa tem vários quadros, né? Nas paredes, várias pinturas bem bonitas. E todas têm uma moldura também, bem bonita. E quando a gente olha pra esse quadro, a coisa que mais chama atenção primeiro é a tela, né? A pintura em si. E não a moldura. A moldura, ela vem pra complementar. Pra realçar a beleza da pintura, né? A beleza da tela. De nada adianta uma moldura vazia sem uma tela ali, né? Sem uma pintura, sem um conteúdo ali dentro. E a mesma coisa são esses cuidados externos e a nossa personalidade. Aquilo que a gente tem dentro da gente. Então, é como se esses nossos cuidados, né? O fato da gente se cuidar, se arrumar e tudo mais. Fosse a moldura. E a nossa vida, a nossa personalidade, né? É a tela em si. É claro que se a gente tiver só uma moldura, só uma tela, a gente vai ser muito sem graça, né? Não vai chamar atenção, não vai ter conteúdo, não vai ter algo ali, sabe? Que realmente chama atenção, que é realmente belo, sabe? Não tem nada ali dentro. É só uma moldura. Mas também, uma pintura sem moldura, né? Se você coloca só a tela na parede, fica sem graça também, né? Não perde um pouco do charme. Meio que não realça e não valoriza tanto a pintura. Então, é como se uma coisa complementasse a outra. São coisas diferentes, mas que se complementam e cada uma tem o seu sentido. Cada uma tem o seu valor. De nada adianta uma coisa sem a outra. De nada adianta, por exemplo, você querer uma moldura maior do que a própria pintura, do que a própria tela. A gente já comentou sobre isso em umas lives sobre beleza e vaidade. Que eu já fiz lá no meu IGTV. Tem vídeo aqui da série Autoestima também falando sobre beleza e vaidade. Que eu reflito um pouco mais sobre isso. Vou deixar nos cards. Então, é exatamente isso, né? Se você também for tentar colocar uma moldura que é maior do que a própria tela, se você começar a exagerar demais e a se preocupar só com a moldura e querer uma moldura grande demais, você vai ter que rasgar a sua pintura, né? Você vai esticar, esticar, esticar essa sua pintura, essa sua tela, essa sua vida, pra se adequar à moldura, que você vai se rasgar. Você vai se perder. É aí que entra esse equilíbrio, né? Às vezes a gente fica tão, tão, tão dependente desses cuidados, querendo tanto cuidar só, só, só do externo, só dessa moldura. Que a gente escolhe uma moldura grande demais e vai tentando se esticar pra se adequar nela. E se perde, né? Se rasga. Então, fica aí a reflexão pra vocês, né? Ó, revitalizei aqui o cabelo. Fiz uma revitalização bem prática. Eu nem sei se vai dar tão certo assim, é que atrás eu não caprichei muito, mas queria algo mais prático mesmo. Então, enquanto eu vou fazendo a maquiagem, o cabelo vai absorvendo os produtos, vai secando, e depois eu desencolho com o secador. Agora, o que eu vou fazer aqui, antes de começar a minha maquiagem, é o seguinte, eu vou primeiro aplicar um hidratante no meu rosto. Acabei de lavar o rosto, as mãos também. Tá tudo bem limpinho. Aí eu vou aplicando aqui o hidratante. Acho que eu não vou fazer nada de diferente hoje na maquiagem, querendo ir no básico mesmo. Dá pra andar mais rápido, sabe? Não tô afim de coisa muito elaborada, não. Ah, eu tava pensando, na verdade, foi a partir de uma ideia, né? De uma seguidora. Uma seguidora comentou no vídeo de tour pela minha penteadeira, falando pra eu fazer umas votações de cores de sombras, pra vocês votarem, né? E eu tentar fazer maquiagens diferentes. Mas aí eu pensei numa outra coisa, eu pensei em pegar produtos da minha penteadeira que eu não uso tanto, que eu não uso todos os dias, por exemplo, pra fazer uma maquiagem um pouco mais diferente, um pouco mais fora da minha zona de conforto. Então pode ser que depois eu traga um vídeo assim aqui pro canal. Me contem aqui nos comentários o que é que vocês acham. E aí, antes de começar a maquiagem, enquanto minha pele vai absorvendo esse hidratante, eu vou pegar o esmalte que eu apliquei na minha unha, que é esse daqui, da OPI. Ele é a cor A Little Guilt Under the Cute. Não sei como é que fala, enfim. É esse vermelho, meio vinho. Na unha ele fica mais vermelho mesmo. Ele tem um pouco de cintilância. E aí eu vou retocar aqui, de boa. Vou retocar essas unhas. Depois eu vou passar uma base por cima. Enfim, só pra disfarçar mesmo as unhas aqui que descascaram. Pronto. Unhas feitas. Depois eu apliquei uma base extra brilho e um spray secante. Então praticamente a unha já secou. Esse spray, ele é muito bom, inclusive. Deixa eu até recomendar pra vocês. É esse aqui, ó. Que eu uso. Da Farmax. Eu gosto bastante. As unhas secam rapidinho. Aí agora então, vamos pra make. O que eu vou fazer aqui é o seguinte. Vou começar aplicando o corretivo. Vou usar hoje esse daqui da Lancome. A minha cor é a 250 ou 025. Vou usar pra espalhar a esponja da Nina Secrets, que eu gosto demais. Eu até encomendei com uma representante Eudora. Umas duas. Essa daqui é uma das que eu encomendei. Porque aquela outra que eu tinha já tava bem velhinha. Ai gente, só de cobrir as olheiras já dá um ânimo, né? Já dá uma acordada, uma alegria. Aí, o restante que fica assim na esponjinha e tal, eu vou espalhando no restante do rosto. Forma bem assim de boa. Me contem aqui nos comentários como que vocês costumam espalhar base, corretivo. Se vocês preferem... Tô pegando um pouco mais de corretivo aqui. Se vocês preferem espalhar com os dedos, com a esponjinha ou com o pincel. E falando em pincel, tem um vídeo aqui no canal da série Make pra Iniciantes. Que é só dando dicas de pincéis. Eu mostro, assim, vários pincéis. Mostro a diferença entre eles. Quais são os que eu mais gosto, os que eu mais uso. Que eu acho que são legais pra quem tá começando. Então, eu vou deixar esse vídeo aí nos cards. Que eu acho que pode ser de grande valia aí pra vocês, né? Pras que são iniciantes no mundo da maquiagem. Que tem dúvidas com pincéis e tudo mais. Aí eu dou uma leve espalhada aqui no pescoço. Como eu falei, só com o restante que fica aqui na esponjinha. Essa pele, assim, com esse corretivo, fica leve, né? O restante da pele, mas cobre muito as olheiras. Inclusive, desse lado de cá, eu achei que faltou um pouco aqui. Tipo, bem concentradinho. Tá vendo que o de cá tá mais corrigido do que esse? No vídeo, não sei se dá pra perceber. Mas aqui ainda tá um pouquinho mais profunda a olheira. Então, eu vou dar mais uma suavizada. Pronto. Aí, qual que é a proposta dessa pele, né? Aqui com o corretivo. Como eu falei, cobre muito as olheiras. Mas o restante da pele fica bem levinha. Aqui dá pra ver algumas pintinhas que eu tenho ainda. Porque a gente só vai espalhando o restante mesmo com a esponjinha. O restante que fica na esponja, né? Agora eu vou vir aplicando esse pó com protetor solar da Epsol. Eu poderia usar um pó translúcido também. Mas como ainda é a tarde. E talvez daqui a pouco eu vou ter que sair pra resolver uma coisinha na rua. Eu prefiro aplicar pó com protetor solar, que a pele já fica protegida. Ainda mais agora na gravidez, né? Eu sempre passo protetor solar todos os dias. E agora a gente tem que intensificar ainda mais, né? Porque na gravidez, as chances de ter alguma manchinha na pele, né? São maiores. E aí eu poderia aplicar o pó translúcido. Caso eu já tivesse aplicado o protetor antes, né? Mas como eu não apliquei, eu venho aplicando o pó. E eu gosto muito desse pó. O bom do protetor em pó é que você consegue ir retocando, né? Ao longo do dia. Nossa, a pele no vídeo tá muito estourada. Tá bem fantasminha. Porque hoje eu tô usando duas iluminações. Então acaba que fica mais forte. Mas eu nunca deixo a pele só com protetor, né? Raramente eu deixo. Eu gosto de vir com contorno, com um bronze e um blush. Pra devolver a sombra do meu rosto. Pra tirar esse efeito chapado, né? Muito esbranquiçado do pó. Daqui a pouco eu vou fazer isso. Mas aí antes disso, eu vou corrigir a minha sobrancelha. Com esse quarteto da Ruby Rose. Que eu tô usando muito ultimamente. Essa sombra aqui, vocês já sabem. A mesma história. Sobrancelhas corrigidas. Agora pra variar um pouco dessa parte do blush, contorno. E pra tentar usar uns produtos diferentes aqui. Eu vou usar essa paleta da Nina Secrets. Que eu gosto bastante. Já usei ela várias vezes nos olhos. E aí o que que eu vou fazer? Eu já fiz isso outra vez e deu certo. Vamos ver se agora vai dar certo. Vou pegar aqui essa sombra marrom. E vou usar ela como contorno. Mas eu vou usar assim, bem de leve. Tirar bastante o excesso aqui do pincel. Porque essa paleta da Nina é muito pigmentada. Tá super certo, tão vendo? Fica bem bonito. A gente falou que esse é um make básico. Mas até contorno eu tô fazendo, né? Em vez de passar só um blushzinho. Acho que eu me empolguei aqui. Mas olha só como fica bonito. Então fica a dica pra vocês, né? Às vezes vocês têm uma paleta com vários tons neutros. E não tem uma paleta de contorno específica, né? Vai nessa paleta de olhos mesmo e vai tentando usar as sombras. Eu lembro que por muito tempo eu não tinha contorno, não tinha iluminador. E eu pegava uma paleta de olhos mesmo que eu tinha. E usava as sombras que tinham lá como iluminador, como blush, como contorno. E funcionava demais. Um pouquinho aqui também. E aí eu vou pegar um pouco desse laranjinha. E um pouco desse rosinha. Vou colocar mais um laranja, que eu gosto mais. Vou usar como blush. Essa sim é pigmentada, gente. Olha só. Mas depois que vai espalhando, dá certo. Agora eu vou vir com esse marronzinho de novo. E vou aplicar aqui no meu cônca. E aí, que eu tô aqui doida pra pegar uma dessas sombras brilhosas pra aplicar aqui no olho. Talvez fique demais, mas não sei. Elas são bem suaves. Essa daqui, ó. Esse rosinha é bem bonito. Suaves assim, né? Uma cor que não é tão chamativa, mas ao mesmo tempo é muito brilhosa. Vou aplicando aqui, ó. Nossa, é uma pena. No vídeo não dá pra ver o tanto que ela brilha. Tanto que é linda. Não, no vídeo tá parecendo que eu não passei nada. Mas depois eu posso tentar filmar de um outro ângulo aí pra mostrar melhor. Ó, essa sombra deixa um brilho bem bonito, bem delicado. Depois, como eu falei, eu posso tentar mostrar de um outro ângulo pra vocês. E agora vamos pra máscara de cílios. Hoje eu vou usar essa daqui, que é a Grandiose, da Lancome. Oh no, oh no, borrei. Dica de sempre. Espera secar e depois você vem com um cotonete que vai sair tudo. Nossa, eu amo essa máscara. Os cílios ficam bem... Iluminador, eu não vou aplicar. Eu iria usar uma dessas sombras aqui como iluminador. Mas acabou que caiu um pouco do brilho aqui do olho aqui embaixo e já deu um glow. Então eu vou deixar assim mesmo. Batom, eu vou usar esse gloss, que é a cor Diva. Da linha da Duda Fernandes, pra Arela Makeup. E agora eu percebi que tá quase acabando. Eu vou ter que comprar outro, gente. Porque vocês não tem noção do tanto que eu tô amando esse gloss. Nossa, eu me sinto muito bem com ele. E realmente tá acabando. Ele tem um tom de marrom, meio rosado, meio laranja. E é gloss, do jeito que eu gosto. Ele não é preguento, sabe? Daquele que fica aquela coisa grudenta. Não, muito bom, muito confortável. Agora eu vou secar o meu cabelo, colocar um look e eu já volto. Pera aí. Voltei. Gente, olhem só que transformação, né? Ó, no final das contas eu achei que a maquiagem ficou até leve, viu? O glitterzinho é bem suave, bem sutil, bem delicado. E mesmo sendo assim, pra durante o dia, eu gostei bastante. Quero usar mais vezes. O cabelo, olhem só, gente, tá imenso, tá enorme. Desencolhi ele, né? Com secador. Mas mesmo assim, tá muito grande. E ficou uma revitalização bem levinha. Ó, o cabelo tá bem levinho. E eu gostei. E aí, sobre o look, né? Eu coloquei esse vestido da loja A Mulher Eterna, que chegou pra mim esses dias. E eu fiquei assim, ai, que vontade de ler esse vestido. De tão lindo que eu achei. Eu falei, quer saber? Eu vou colocar ele agora. Nem que seja só pra eu tirar umas fotos aqui, pra eu me ver nele, sabe? Porque eu acho que tá um pouco quente pra usar hoje, se eu tiver que resolver esse negócio na rua mesmo agora. Mas se bem que o tecido dele é bem levinho, viu, gente? Tô achando ele bem fluido, então talvez eu use. Nossa, eu não quero tirar do corpo, eu amei. Esse colar é da loja Jardim do Carmelo. O relógio é da Condor. E a sandália é da Dakota. Provavelmente também eu vou colocar um sapato baixo. Mas, assim, esse arrume-se comigo é mais pra eu, sabe? Pra eu me arrumar aqui mesmo. Pra eu, sabe, me sentir bem. Colocar a roupa que eu quero colocar. O sapato que eu quero colocar. Os acessórios, enfim. Como é gostoso a gente fazer isso, né? Espero que esse vídeo tenha inspirado vocês de alguma forma. Me contem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram. Se foi o cabelo, a maquiagem, o look. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto